Ô, coisa boa! Que bom que você tá aqui comigo. Meio dia e 15, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Uma ótima tarde pra você. Agora que você já tá informado aí, já assistiu ao nosso jornal, é hora de continuar o bate-papo aqui, direto do SBT e Você. E hoje é o dia internacional da Síndrome de Down. A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje e tem muito mais. Olha só. Hoje no SBT e Você, vamos saber por que faz tão bem ter um animal de estimação. Inclusive pra nossa saúde. Diversos tratamentos têm interação com eles. E o temperamento do seu cão? Vamos conhecer o ranking dos mais nervosinhos. E aí, hein? Qual será o cachorro mais nervosinho? Seu cachorro é nervosinho? É na sua casa? Ou é uma calmaria total? A gente vai saber o ranking hoje dos cachorros e será que o jeito que a gente acostuma o cachorro dentro de casa influencia também nisso? A gente vai conversar, tá bom? Mas antes, vamos conferir os prêmios do Saúde e CAP pra essa semana. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só. O primeiro prêmio tem 5 mil reais pra gente. No segundo prêmio, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio tem 300 mil reais. E tem os giros da sorte que foram feitos pra gente concorrer a 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 25, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveita, tá bom? Agora vamos começar o programa falando sobre os nossos bichinhos de estimação. Gente, você que tem um animal de estimação, você sabe o quanto eles fazem bem pra nossa vida, não é? Quando a gente chega em casa, que eles pulam na gente, que eles recepcionam a gente na maior alegria. A companhia que eles fazem na hora que a gente tá sozinho, na hora que a gente vai dormir, quando eles pedem um carinho pra gente. Mas vocês sabem que eles podem ir, além disso tudo, muito mais além? Porque o amor deles é pra sempre, é em todos os momentos, independente do que a gente faça. Não é verdade? Quem tem animalzinho sabe do que eu tô falando. Eles podem, vamos dizer, salvar vidas. E eu quero compartilhar com vocês agora esse comercial que a gente achou demais, muito fofo e representa isso. E olha, ele foi baseado em fatos reais. Veja. E olha, ele foi baseado em fatos reais. E olha, ele foi baseado em fatos reais. Música 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 Gente, é demais, né? Eu tô aqui segurando, segurando a choradeira, porque eu já chorei ontem ao ver esse comercial. E você já imaginou a alegria de um pai, de uma mãe, a hora que você vê a criança mudar o olhar, responder, né? Você tá lá fazendo de tudo pra criança te responder e a criança responde com um animal de estimação. Que poder, né? Que tem os bichinhos, né? Coisa de Deus isso. Laura Torresan tá aqui comigo e também já tá emocionada, psicanalista. Vamos bater um papo sobre isso. Por que que é tão importante? Por que que faz tão bem na vida da gente, Laura? Laura, boa tarde, ter um bichinho de estimação na casa da gente, na vida da gente. Existem pesquisas internacionais, principalmente. O Brasil ainda tá caminhando nessas pesquisas científicas, né? Confirmadas, comprovadas. Mas existem pesquisas que a partir de cinco minutos de interação positiva com o animal, o nosso organismo e essa positiva por quê, né? Porque os dois lados, tanto o cachorro quanto a pessoa, eu tô falando de cachorro porque é o que a gente tá trabalhando, né? Mas precisam estar confortáveis e precisam desejar esse contato. E a partir de cinco minutos desse contato positivo, o nosso organismo e o dos cães também liberam hormônios, aumenta a liberação de hormônios ligados ao prazer, como a ocitocina, dopamina, e diminui os hormônios relacionados ao estresse, que é o cortisol e adrenalina. Então, assim, fisiologicamente ocorre uma mudança significativa no nosso organismo. E essa, a ocitocina, a gente sabe que é o hormônio, né? Da maternidade, e ele é liberado através desse olhar do contato físico. E os cães, eles não têm protocolos sociais. Então, eles já vêm imediatamente e eles acolhem esse nosso carinho, o amor, né? Então, por isso que a gente escolheu trabalhar com cães. E o projeto, o nosso projeto chama Cão Afeto, por conta disso, né? Porque os cães são bem afetivos e eles não têm esses protocolos. Então, quando a gente chega em algum lugar, as pessoas primeiro vêm cumprimentar os cães, já abraçam, já beijam, já fazem carinho, e a gente não, né? Tem uma certa, olha lá, um beijinho, um aperto de mão. A gente pensa antes, né? A gente julga antes, né? Exatamente, e os cães não. Então, por isso que eles trazem esse relaxamento pra relação. E você tá falando dos cães, né? No caso que a gente viu agora, foi um gatinho ali, né? Com ela, e ela tentou com outros animais, não conseguiu. Isso a gente pode estender também pra todos os animais, né? Marcelo Casagrande falou comigo que tem os bichinhos lá. Eu esqueci o nome agora, se alguém lembra. Tipo, é uma avezinha, né? Tipo uma... As calopsitas. É, tipo uma calopsita, mas não é. Agora eu esqueci o nome. Catatuas. Catatuas, acho que é. Não sei também. Mas ele anda solto no apartamento dele. Então, quer dizer, não importa qual seja o animal, esse contato, esse carinho que a gente tem, isso é liberado? Sim. Vai da gente pra eles? Sim, vem da gente pra eles, é um caminho de duas vias, né? Existem trabalhos com cavalos, tem um estudo bacana que tá sendo desenvolvido em São Paulo com escargot, com crianças hiperativas, né? Olha só. Então, esse contraste do escargot, que é um animal lento, vagaroso. Nossa, eu não que imaginei. E as crianças, elas participam até da produção desses animais, né? Dos cuidados com eles. Existe a bototerapia em Manaus, com golfinhos, né? Porque tem também um trabalho com animais exóticos, cobras, como chama aquele verdinho que fica balançando assim? Não lembro, lagartinho. Lagartinho, tá. Então, o que que é importante, né? É a curiosidade, né? Sim, porque quando a gente tá num processo de terapia, né? Os animais, eles vêm favorecer essa interação e esse relaxamento. Fica muito mais interessante você brincar com um animal que interage com você do que com um brinquedo. Não que com um brinquedo, né? A gente sabe de estudos e até hoje a ludoterapia tem crescido no mundo todo. Mas o plus do animal é que ele faz essa troca, essa interação. Então, o importante é que tenha um profissional que entenda do comportamento daquele animal. Então, a minha sócia, a Laís, ela estudou e se especializou em comportamento canino. Então, ela tem um olhar pro cachorro, ela tem um olhar pra evitar o quê? Que ele também entre em estresse, pra que ele, né, demonstre o seu... Continua sendo uma coisa gostosa, né? Exatamente, pra ser positivo, né? Não só pra gente. Então, é importante que, assim, se você for trabalhar com gatos, se você for trabalhar com coelho, com tartaruga, qualquer coisa que seja, né? Qualquer animal que seja, é importante que tenha um profissional que olhe pra eles também. É. Não só... Você já abraçou o seu cachorro? Abraçar mesmo, assim, de frente? É a coisa mais gostosa do mundo, né? Já volto pra bater mais papo com você, tá bom? Porque hoje, gente, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a gente também vai conversar sobre isso. Eu já tenho mais uma convidada aqui, que é a Suzete de Cássia Camargo, terapeuta ocupacional da APAE aqui de São José do Rio Preto. Tudo bom, Suzete? Ó, tô de marcha ré agora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Você tem bichinho de estimação? Tenho. Tenho? Tenho um gato e um cachorro. Ai, que delícia, né? E se dão bem os dois? Graças a Deus. Ai, que bom, né? Já tive gato com cachorro junto, também se deram bem. Tudo é criação e ambiente, né? É verdade. Agora lá em casa também, nossa, tem gato, tem tartaruga, gato não, mas agora tem tartaruga, cachorro, vive todo mundo junto, todo mundo bem, graças a Deus, né? Gostoso demais, a gente abraçar, a gente pegar perto. Muito bom. Eu falo que chega em casa e pegar o bichinho assim, ai, é uma terapia, é a melhor terapia que tem, né? É olhar o olhar deles pra gente, é dar carinho, é receber, a gente esquece de tudo, né? Realmente. Bom, vamos lá. Suzete, você está aqui pra conversar com a gente sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente já fez aqui um programa bem legal ano passado, nesse dia, a respeito das crianças, a respeito do que é a Síndrome de Down, né? Os pais que recebem a notícia que vão ter um bebezinho e tal. E hoje você veio aqui pra falar da longevidade da Síndrome de Down. Uma pessoa que tem um filho e se preocupa de quantos anos ele vai viver, porque antigamente falavam-se que quem tinha Síndrome de Down ficava em casa, quietinho. Hoje não, né? Essa pessoa, ela é estimulada, essa pessoa, ela está incluída na sociedade. E isso mudou muito, Suzete? Mudou bastante, né? A gente hoje tem uma perspectiva muito lógica sobre o assunto, né? Não é mais um tabu, não é mais... Não são considerados... A gente, particularmente, que está há 30 anos mexendo com esse tipo de clientela, a gente está acostumado a verificar que isso pra gente não é mais difícil, tá? Pra gente, a gente costuma dizer assim, pelo menos nós, né? Enquanto equipe da Pai de São José Adil Preto, a gente costuma dizer que é o tipo de deficiência, né? Entre aspas, que a gente considera normal hoje em dia, né? Mais na proximidade do normal, entre aspas, né? Enfim, a gente tem uma proposta que vai desde a estimulação precoce, né? Que é um bebê recém-nascido, até uma proposta da longevidade, que você falou, que vai até a parte de habilidades vocacionais, que é a sua profissionalização. Vocês tiveram alunos lá com mais de 50 anos? Isso, a gente teve até muito mais de 57 anos, 60 anos, entendeu? Qual a expectativa de vida? A expectativa de vida... É como uma pessoa que não tem a síndrome, ou não? É, hoje em dia sim. Hoje em dia sim. Antigamente, né, a parte teórica, equivocadamente, dava 45 anos de vida pra uma pessoa com síndrome de Down. Devido a algumas complicações, é o que você estava falando. De ficar em casa, de não fazer exercício físico, de não estimular o cognitivo, entendeu? A parte motora, a parte cognição. Hoje em dia, o quadro mudou totalmente de figura, né? Hoje em dia, então, a gente já estimula essa criança desde bebê e vai estimulando ela pra essa vida adulta, né? Então, ela consegue ter um nível de idade igual uma pessoa, né? Que a gente diz, entre aspas, normal, né? Que não tenha síndrome. Que não tenha síndrome. No outro bloco, eu quero continuar a conversa com você, Suzete, e quero te perguntar se todas as pessoas que têm a síndrome de Down têm uma independência. Podem ser autossuficientes durante a vida, né? Que eu percebo que tem pessoas que têm a síndrome, que casam, têm filhos, saem de casa e tem outros que não. Por que que isso acontece e se isso depende dessa motivação desde pequeno ou não? Combinado? Combinado. Eu já volto a falar com você, porque eu quero voltar a falar de bichinho de novo e agora a gente vai conhecer aqui o ranking, gente, das raças. É, é. Será que o seu bichinho aí é um bichinho nervoso? Será que ele é um bichinho calmo? Como que ele é, né? Vou conversar com a doutora Elaine Cristina Gonçalves, veterinária da Clínica Uerrara. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Quero primeiro te perguntar uma coisa. Quando a gente vai escolher um bichinho de estimação, a gente pode ir pela raça dele? Tudo bem que eu prefiro que você adote o seu bichinho, que você nem pense na raça, que você vá lá e escolha ele pelo olhar, né? Que ele te escolha. Eu acho muito mais legal. Mas se você for escolher de acordo com a raça, que você prefira que seja assim, a gente já vai assim pela personalidade ou o jeito que a gente cria ele em casa a gente pode mudar isso? É, tem que levar os dois parâmetros em consideração. Tanto a raça quanto o local onde a pessoa mora e qual a intenção do animalzinho. Se é pra interagir mais com criança, se vai ficar mais sozinho. Então tem que levar todo um contexto, né? Várias, várias alterações no sistema pra ver qual a melhor raça ou o melhor animal, tamanho, tudo. Porque às vezes a gente vai mostrar algum animalzinho aqui e a pessoa de casa vai falar, ah, mas eu tenho essa raça e o meu não é assim. É que toda regra tem uma exceção, né? Na verdade, as raças, elas têm algumas características, mas não é pra todas. Cada animal tem sua personalidade. Não é que todo shih tzu vai ser um amorzinho, vai ser quietinho, tranquilo. Não, cada um, né, vai ser de uma forma. Eu tenho três shih tzus em casa, cada um é de uma maneira, uma personalidade diferente, né? É signo. Interfere em tudo, os astros, tudo. São os astros. Vamos conhecer os mais dóceis, gente. Top 5 dos mais dóceis. Primeiro, o labrador, é isso? Eles são obedientes, amáveis, se dão bem com crianças, outros cães, precisam de desafios diários para se manter ocupados. Ou seja, querem atenção. Isso. São uma raça, né, todos os labradores são bem agitados, independente da criação, porque eles têm muita energia. Então, é uma raça extremamente amigável, mas claro, a condição com que o proprietário vai tratar esses animais podem deixar eles mais agressivos, mais irritados. Mas é uma raça extremamente dócil. Aqui já entra o golden também ou não? O golden também tem praticamente a mesma característica, né, do labrador, no que a diferença é principalmente a pelagem dele. Mas é da mesma forma, precisa de energia, de espaço, brincadeiras, enriquecimento ambiental, para ser o animal dócil. Mas também são extremamente apegados a crianças, a brincadeiras. Até ia falar com a Laura que o golden, né, Laura, é um dos animais usados, né, no cão afeto, né? Cuidado com as crianças e tudo mais. Olha só que legal. Vamos lá, vamos mais um. Ah, agora tá aí. O golden retriever, que eu tinha perguntado, que é o primo, vai, posso dizer assim? Isso, eles estão bem próximos, né, por isso que é em primeiro e segundo. Muito bem. Porque eles são animais calmos, porém, precisam gastar sua energia para ficar calmo. Se não gastar energia, principalmente de golden, labrador, o trabalho que todos podem dar, de comer as coisas do ambiente, destruir a casa, vai ser bem pior até pelo tamanho dele, né? E tenha uma casa grande, gente, porque eu tenho um de cada um aqui, ó. Eu tenho um de cada cor, dá para escolher lá em casa. Daí, você não tem ideia do tamanho do cocô desse cachorro. Você precisa comprar uma pá, mais ou menos desse tamanho, assim, porque você vai precisar também, né, doutor? Também. É bom lembrar, né? Depois pega o cachorro, depois não aguenta pegar o cocô do cachorro e dá o cachorro embora por causa do tamanho do cocô. Ok, o terceiro é o dog alemão. Dog alemão é dócil? São, são dócil, sim. Olha só, eu não sabia, pensei que esse cachorro fosse terrível. Só que eles são mais tranquilos, comparados ao Golden Labrador, que são cães também de raça grande, né? Eles são mais tranquilos, mas são extremamente desamigáveis com pessoas, crianças, só que são um pouco mais quietinhos. Mas da mesma forma, tem que fazer, né, gastar a energia que eles têm. Pensei que ele fosse bravo. Num ambiente grande. Não. Muito bem. O próximo, vamos lá. Ah, e sabe de quem é esse cachorro, gente? É o Laminha! Ah, não acredito! Esse aqui é meu, gente, é meu. Olha, olha, vamos fazer propaganda? Não é a coisa mais linda do mundo? Obrigada pela surpresa, gente, adorei. Ah, Laminha! É o Shih Tzu, pode falar, doutora, pronto, já tive a minha crise. Os Shih Tzu também são extremamente desamigáveis. Eles são mais animais de colo. Adoram colinho, ficam perto de pessoas. Eles ficam tristes, têm distúrbios de comportamento quando passam muito tempo sozinhos. Mas também são extremamente amigáveis. Ciumentos. Ciumentos. Né? Pouco territorialistas com os outros animais na casa. Ah, já portãozinho, comprou o Shih Tzu, compra já meia dúzia de portãozinho que você dividir. Legal. Laminha! Ok? Agora, o Basset, o Salsichim. Oh, meu Deus! Ele é corajoso? Eles são. Oh, meu Deus! É, os Dash Hounds, eles também são animais amigáveis, né? Eles são um pouco mais ativos do que os Shih Tzu, mas praticamente têm o mesmo temperamento. Porém, tem as duas variações da raça, de pelo curto e de pelo longo. Os de pelo longo tendem a ser um pouco mais tranquilos. Certo. Mas os de pelo curto são tranquilos, são amigáveis, são bem carinhosos com crianças, com pessoas e outros animais também. É bom demais, né, gente? Gostoso. São. Já conhecemos os mais dóceis, agora a gente vai conhecer não os mais bravos, mas os mais nervosinhos no próximo bloco, não é isso? Isso. Então a gente já volta, vamos para um rápido intervalo, tá bom? Não sai daí. Já estou de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP, para você que mora em Aracatuba, presidente prudente e toda a região. Dá só uma olhada, ó. O primeiro prêmio, R$ 5.000, o segundo prêmio, R$ 10.000, o terceiro prêmio, R$ 15.000 e no quarto prêmio, R$ 300.000. E tem também os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de R$ 2.000 para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa R$ 15.000 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite, tá bom? E ó, a gente tá falando de bichinho, né? Pra mostrar que a interação com eles é realmente, assim, muito boa e que gera ótimos resultados, a gente foi conferir uma aula de equitação. É, uma ecoterapia com alunos autistas. Olha só que lindo. Neste Centro de Equitação em São José do Rio Preto, a palavra de ordem é sentir. Quem vai querer andar a cavalo? Você vai querer. Nesta aula com crianças autistas de uma escola municipal de Rio Preto, cada vivência é um aprendizado. Na montaria, cada passo dado pelo cavalo estimula músculos, articulações e, por que não, até o humor dos pacientes, que saem muito mais felizes. É incrível. Não tem como a gente descrever a felicidade deles. E a gente percebe isso pelas reações deles, né? As reações são incríveis. O estímulo que é dado pra eles aqui é o estímulo do desenvolvimento global, é o desenvolvimento, estimula o vínculo, né? Já que eles têm tanta dificuldade com relação a isso. Então, esse vínculo, a empatia, enfim, proporcionar isso pra eles nos deixa muito felizes. Essa parceria aqui com o AIP é maravilhosa. Nós trabalhamos muito com esse espaço. Então, o espaço físico, outros animais, né? Essa natureza, essa raiz. Pra eles, isso é muito bom, é muito importante. Não é só montar o cavalo, é toda essa integração. O autista, ele precisa também desse espaço, dessa facilitação e a repetição. Matheus não vê a hora de subir no cavalo e iniciar a terapia, que mais parece uma brincadeira. Há mais de 20 anos, a família descobriu que, através da interação com um animal, ele se desenvolvia melhor. O Matheus, ele faz a hipoterapia há mais de 25 anos. Foi um dos primeiros alunos da Nancy. E o benefício são todos. Foi o equilíbrio, o contato com animais, né? Com a natureza. Foi muito bom pra ele. E a Nancy, ela desenvolveu esse projeto da hipoterapia, foi quando ela apresentou pra nós. E nós acreditamos no projeto e deu muito certo. Antes de vir pra cá, ele fica super ansioso e quer vir pra cá e vai, chega e já quer montar no cavalo. Durante as aulas, o cavalo passa a ser um terapeuta, que também precisa ser preparado. Nós fazemos um trabalho com ele, apresentando tudo que possivelmente vai ser feito. Desde o material didático, as argolas, alças, bolas, bolinhas, tudo. Trabalho de guia, né? O trabalho de ensilhamento, mas principalmente o trabalho que eu falo que é um trabalho psicológico. Por quê? Porque o cavalo, ele vai receber vários tipos de pessoas, tá? Ele vai receber pacientes grandes, praticantes grandes. Ele vai receber um paciente que é mais espástico, que tem mais uma tensão. Então esse cavalo, ele tem que estar pronto pra tudo. Que legal, né? A gente não é só isso, não é só montar, né? É passar a mão no bicho, é sentir o pelinho, é olhar nos olhos, é sentir o cheiro da natureza lá, né? Ah, é todo um conjunto que faz bem, né, Laura? Não tem jeito. Que é esse contato físico que libera aqueles hormônios que eu falei, né? E vai desfocando um pouco essa questão da doença também e olhando pro ser humano de uma forma mais nas suas potencialidades do que nas suas limitações, né? E os animais, eles não têm esse olhar de preconceito, de limitante, né? E normalmente os pacientes se sentem muito acolhidos, mesmo não tendo deficiência, né? Às vezes no consultório, só contando uma coisa rapidinha, que o Freud, ele já, ele tinha um cachorro, o Jofi, e ele deixava no consultório, ele nunca fez nenhum estudo sobre isso, nada, mas tem várias citações dele que diz, né? Que o cachorro relaxava o ambiente e proporcionava que as pessoas ficavam mais à vontade pra falar de si, né? Olha só. Então tem muitas pesquisas, né? Já sendo desenvolvidas e faladas mais cientificamente a respeito disso. Então, a dica tá aqui, ó. Às vezes a gente fica muito preso, você que tem talvez alguém doente dentro da sua casa, uma pessoa de idade dentro da sua casa, e você tá muito envolta aí da doença, do remédio, do dia a dia que é difícil e tudo mais, aí você fala, pelo amor de Deus, não quero um animal, não, mais alguma coisa pra eu cuidar, né? Começa a ver pelo outro lado. Pode ser esse animal que vá trazer a paz, a cura, a terapia, um momento de sossego, um momento de descontração pra dentro da sua casa. Então começa a pensar por esse outro lado e pode ir atrás de um bichinho que só vai fazer bem. Não é isso, Laura? Sim, né? Pode vir esse olhar. Mas sempre lembrando desse cuidado, né? Que o profissional está atento a essa interação, né? Às vezes a gente vai introduzir um cachorro no lar, por exemplo, no idoso. É importante pensar, como a Elaine acabou de dizer, nas condições também desse ambiente pra receber esse cachorro. E o cachorro certo, né? Sim, e sempre lembrando que a gente estava até agora falando de cães e animais que são preparados pra desenvolver um processo terapêutico, né? Os cães de casa, eles não são preparados, mas existe aí uma gama de profissionais capacitados pra estar orientando e adaptando esse cachorro a essa família, a essa realidade, né? Pra que essa interação seja positiva e não causa mais problemas, como você falou, né? Exatamente. Então isso tem que ser levado em consideração mesmo e pensado se realmente você quer, se realmente você tem disponibilidade afetiva, né? Financeira, pra estar adquirindo um cachorro, porque senão é realmente mais um problema. É isso aí. Querida, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu, tá bom? Obrigada. Eu vou continuar meu bate-papo ali com a Suzete, porque olha, as crianças também com síndrome de Down devem amar, né? Porque a Laura leva os cachorros lá, não leva a Suzete? É, a gente vai falar, né? Eu posso cair, olha. Várias vezes, um trabalho bem bonito, eles amam, eles se divertem muito, eles dão muito risada. Eles são tão dóceis, né? Demais. E os cães também devem ser uma coisa linda, né? É, eles passam a mão, eles brincam, né? É fantástico. É um trabalho bem legal mesmo. Agora a gente tava falando, né, sobre a autonomia de quem tem a síndrome de Down. Sim. E eu fiquei, deixei essa pergunta agora pra esse bloco. Todas as pessoas que têm a síndrome, têm uma independência ou não? Isso varia de pessoa pra pessoa. Olha, eu acho assim, eu penso que é como ser humano comum. Cada um tem uma habilidade melhor, entendeu? Um certo nível de inteligência diferente, sobre aspectos diferentes, sobre capacidades diferentes, potencialidades. E os Downs não são diferentes. São exatamente a mesma coisa, tá? Então, nessa questão de autonomia, o que a gente diz é que a gente já vai preparando esta criança pra ser este futuro adulto que tem essa autonomia, né? Porque quando a gente fala em autonomia, nada mais é assim, ó. Se a pessoa é capaz de se transportar sozinha, de fazer compra sozinha, de lidar com dinheiro, de lidar com situações do cotidiano, do dia a dia, certo? E a gente tenta ir por esse lado, tá? Outra questão importante, né, da autonomia é a questão da independência, né? E a questão do desempenho. Como você desempenha essa função? Porque a gente estuda as ocupações humanas, enquanto terapeutas ocupacionais, tá? Então a gente pode falar sobre esse assunto até pra uma pessoa normal, entendeu? Fazer uma análise de atividade pra uma pessoa normal. O que você faz, da maneira como você faz, qual a tua independência pra fazer isso, qual o seu desempenho, tá? Então tudo depende do quê? Qualquer ser humano, né? É um ser humano que... As condições gerais, né? As condições gerais, isso. Isso depende do quê? Depende no modelo de ocupação humana, que a terapia ocupacional estuda. Depende, por exemplo, da avolição, que é a vontade em que o paciente tem de executar as coisas, de fazer as coisas, porque não são todos, né? Nesse entremeio, a gente pode ter crianças que tem um QI um pouco reduzido, outros que tem um pouco melhor, entendeu? E assim sucessivamente. Então a gente treina essas habilidades de acordo com esse desempenho, com essa independência que o paciente demonstra pra gente, apresenta pra gente. Então no caso, primeiro é a avolição, que é a vontade, depois o segundo parâmetro que a gente utiliza é a habituação, entendeu? Como que ele se adapta a fazer aquele tipo de atividade. Se ele gosta, se é prazerosa, como é que ele se adapta a aquele tipo de atividade. E vai fazendo um acompanhamento, né? E vai fazendo um acompanhamento. E o terceiro quesito realmente é o desempenho, entendeu? Que é a parte funcional. De que maneira ele desempenha esta atividade. Ele gosta de fazer isso, desempenha bem quais são as suas habilidades. Se não que o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar, né? Vamos estar preocupadas já com essa parte profissional e vocacional. E tentando, obviamente, colocá-los no mercado de trabalho, entendeu? Então eles vão ter vontades próprias, eles vão ter vontade de namorar, casar, trabalhar. Então essas coisas que a gente leva em consideração no dia a dia. Muito bem, Suzete. Obrigada por ter vindo, por ter conversado com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço e estamos de portas abertas. Com certeza. E olha, você aí de casa conhece alguém que tem a síndrome de Down? Ou você tem aí dentro da sua casa? Então não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer um projeto muito, muito, muito bacana. Tá bom? A gente já vem. Agora a gente voltou e vamos conferir os prêmios do Saúde Cap dessa semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem 300 mil reais. E tem também os tiros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 25, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Ok? Então aproveite, tá bom? Agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma matéria muito engraçada sobre o Pintcher. É, o Pintcher, aquele cãozinho nervosinho, você conhece ele, não é? Pois é, a gente fez uma matéria pra conhecer melhor essa raça. Enérgicos, confiantes e curiosos, eu tô falando dos pequenos e nervosinhos Pintchers. Vânia, Regina e Camila são apaixonadas por esses pequenos cães de guarda. Eu tenho dois filhos e alguns dos Pintchers dormem com eles. Chego a dormir dois, três em cada cama. E um dia o avô chegou em casa e foi falar bom dia pras crianças, eram crianças ainda. E ele entrou, viu aquela Pintcherzinha pequenininha dormindo em cima do edredom, foi colocar a mão no pé da minha filha. Ah, quase que ele ficou sem mão. Ela avançou, que ele levou um susto muito grande, assim, e falou assim, nossa, eu não imaginava desse tamanho. A fera não deixou tocar nela. O que é engraçado é que todo mundo que chega em casa, que vai visitar, que vai visitar o canil, chega e fala, ah, é verdade que são bravos, chega com medo. Os meus não. Os meus sobem na perna e pé de colo pra todo mundo. Essa semana eu passei por uma situação onde eu estava conversando com uma amiga, encontrei ela na rua, ela veio me cumprimentar. E essa fera aqui acabou avançando nela, graças a Deus, não mordeu, mas a gente passa por saia justa com esses cachorrinhos. Pra quem deseja ter um Pintcher em casa, algumas dicas são muito valiosas. Você precisa tomar cuidado, assim, com criança, porque as crianças ficam fascinadas pelo tamanho do cachorro. Querem pegar e podem derrubar o cachorro, podem sofrer algum acidente, esse animal, como quebrar uma pata, machucar cabeça, bater cabeça, com o sofá alto, pôr em cama pra dormir. A gente sempre alerta desses cuidados em casa, né? Com pessoas de idade, porque eles são muito pequenos, eles podem pisar, podem tropeçar, né? Então a gente alerta. E a gente alerta, assim, como eles estão muito ligados ao dono, né? Tomar cuidado quando chega alguma criança que quiser interagir com o cachorro, a gente sempre fala que ele vai proteger o dono. Ele protege sempre o dono. Então, a dica, assim, criança, pra ter Pintcher com criança, eu acho que tem que pegar filhotinho e criar junto pra acostumar. Se você pegar um Pintcher, por exemplo, maiorzinho, e pôr junto com uma criança, ele vai estranhar. A criança é rápida, a criança bate o pé, bate palma, pula, e ele estranha esses barulhos. Então, sempre que eu acho que vai... Você vai querer ter um Pintcher sem criança, você tem que pegar pequenininho e criar junto. Eu acho que é a principal dica. A criança, quando ela é amorosa, quando ela é carinhosa, o Pintcher se adapta muito bem. A minha manicuria em casa, no tempo que ela estava fazendo a minha unha, a filha dela dormia no chão, com dois, três Pintchers em cima dela. Em torno de 40 minutos, aqueles Pintchers ficavam ali, dormindo com elas. Então, assim, não é só o temperamento do cachorro, depende também do temperamento daqueles que estão em volta. E até a pequena Mila tem uma dica pras crianças. Tem que ter cuidado, saber cuidar. Tem que ter cuidado, porque senão às vezes pisa, chuta, aí machuca, ou pode derrubar no chão. Essas coisas. Ai, gente, mas você viu que monte de cachorro? Ai, que delícia! Ai, que gostoso pegar aquele monte assim. Vamos conhecer agora os mais nervosinhos, os mais irritadinhos. Oi, coisa linda! Vamos continuar no nosso ranking. Ah, ele aí, ó. Ah, mas é bonitinho demais, né, gente? Que gracinha, corajoso, imprudente, teimoso, independente, cão de guarda e não gosta de estranhos. Não chegue perto de um Pintchers. Ele pode comer o seu nariz. É quase isso, um dedo, um bracinho. Mas é que eles são extremamente agitados e assustados. Ansiosos, né? Ansiosos. Então, lugares estranhos, pessoas estranhas, eles ficam um pouco mais arredios mesmo. Então, cuidado. Vamos lá, pode passar. Fox Paulistinha. Esse é terrível, né? Eu tinha uma mistura de vira-lata com Fox Paulistinha. Gente, pensa no demoninho. É, é que assim, a maioria dos terriers, né, que são esses menorezinhos, eles também têm muita energia pra gastar. E a diferença é que eles são mais assustados do que um cão de raça grande. Então, não é que eles são agressivos. Eles são mais assustados e ficam mais recuos em qualquer ambiente ou qualquer situação com pessoas estranhas ou algo diferente, num local mesmo conhecido, tá? E ágil, né? São. Vamos lá. O beagle. Me falaram que o beagle, ó, falei? Nem tinha lido aqui, hein? Eu ia falar que o beagle come tudo. Come tudo. São fujões. São teimosos. Pra conseguir adestrar um beagle é um pouco mais difícil, porque eles são realmente desobedientes. Tem uma personalidade própria. Mas com essa carinha, né? Com essa carinha. A gente não resiste, né? A gente não resiste, a gente quer tudo, né? Vamos lá. Continuando o nosso ranking. O Rottweiler é um cão nervoso? Na verdade, assim, isso de falar que são cães nervosos não é o conceito mais correto. Por quê? Quando a gente pensa no Rottweiler, a gente lembra de um cão de guarda. Ele tem uma personalidade, uma tendência a ser um protetor. Então, se ele não estiver num ambiente adequado, com as condições adequadas, o ensinamento adequado, ele é um pouco mais nervoso, sim, e muitas vezes agressivos. Mas isso depende de todas as condições. Muito bem. E o último do nosso ranking, tá aí o Pitbull, né, gente? Que a gente tá pra aproveitar aqui hoje pra desmistificar. Sim, sim. É que assim... O medo que as pessoas têm. É. A população, né? A sociedade tem uma ideia do Pitbull, principalmente devido a alguns casos ocorridos, né? De agressão com eles, crianças, adultos ou outros animais. Só que vale lembrar que não existe nenhum cão que seja muito agressivo ou que vá atacar qualquer pessoa, criança, animal. Tudo é dependente da forma com que esse cão é criado. Exatamente. Não importa a raça, se é um Pitbull, se é um Rott, não importa. É das condições que o animal vive, as condições que o dono cria esse animal, porque todos são dóceis, todos têm amor pra dar, carinho, tudo. Mas tem que ver a maneira que eles são criados, né? A criação é tudo. Criação é tudo, gente. Não importa a raça. Ó, que coisa bonita. São lindas. Elayne, obrigada por ter vindo, meu amor. Fica com Deus. Até um beijo. Eu te agradeço. Manda um abraço lá pra todo mundo do Errara, tá bom? Valeu. Deixa eu ver. E eu quero te mostrar meu look. Dá uma olhada. Ó o jeans. Ó como eu tô moderninha hoje. Gostou? Minha blusa, minha calça, da Karina Amor Outlet, descontos de até 85%. Tudo de marca boa, gente. Marca top, aquelas de shopping, você encontra lá com descontão. Não é peça com defeito, não é promoção. É Outlet, um novo conceito de Outlet que chegou em São José do Rio Preto. Então dá uma passadinha lá, fica na Independência 3510, você vai adorar. Olha, tem roupas lindas pra todos os estilos e pra todas as ocasiões também, ok? Dá uma passada lá que você vai curtir. Agora deixa eu conversar com os meus convidados que estão aqui sentadinhos, quietinhos, só olhando aqui a gente conversar dos cachorrinhos, né? Tudo bom, Estela? Tudo bom, Judá? Tudo bem. Olá, você. Bem-vindos. Obrigada. Parabéns pelo seu projeto logo de cara. Obrigada. Irmãs Down. É isso, coletivo, coletivo Irmãs Down, pra falar o nome correto, né? Isso. Me explica o que é o seu projeto, Estela. Esse projeto nasceu da iniciativa de algumas mães de Down que se reuniam no Parque Ecológico e criaram um grupo no WhatsApp. Esse grupo foi crescendo, fomos agregando mães ao grupo e chegou um momento em que nós precisávamos de ter um objetivo, né? Uhum. Então, nomeamos primeiro uma comissão, depois uma diretoria e começamos a desenvolver ações em benefício dos nossos filhos. Certo. Porque a princípio era só troca de experiências, trocas de informações, vitórias conseguidas. Legal. Mas depois passamos a ações efetivas. Uhum. Então, nós começamos a oferecer ao grupo oficinas de arte, oficinas sensoriais, com musicoterapia, que nós chamamos de oficina afetiva, porque além de trabalhar a musicoterapia, nós trabalhamos toda a parte sensorial e mais os meus cães, junto, eu tenho três, e orque. Então, é um ambiente totalmente acolhedor, né? E o que nós buscamos, o que o coletivo Irmãs Down busca, é desmistificar o Down. Uhum. É tirar o foco do fator limitante. Sim. Que existia muito antigamente, né? Que existia muito. Hoje, você acha que ainda existe, Suzete? Existe. É, existe muito dentro das próprias casas, desculpa, Estela, dentro das próprias casas, as próprias mães fazem isso, as próprias famílias, por falta de informação, talvez? Por falta de informação. Quando recebemos uma pessoa deficiente, com qualquer tipo de deficiência, que foge do padrão estabelecido como normal pela sociedade, a família vive aquele primeiro impacto. Alguns acolhem, outros se sentem aquados ou assustados, né? Medo de fazer a coisa errada, medo de não saber lidar com a situação. Informação. Informação. Mas, no caso específico, do Down e do coletivo, o que nós buscamos é tirar o foco do fator limitante e colocar foco, luz, nas potencialidades. Perfeito. Então, nós só trabalhamos com potenciais. Nós não trabalhamos com a limitação, porque nós não entendemos que o discurso inclusivo seja inclusivo. Sim, entendo. Porque só precisa ser incluído aquele que é excluído. Sim. E se houvesse respeito, a inclusão seria totalmente desnecessária. Seria uma coisa natural, né? Seria uma coisa natural. Então, para essas famílias que recebem uma pessoa Down, que não tem informação alguma a respeito do Down, nós temos um canal. Eu quero deixar, inclusive, aqui os seus dados. A gente tem um minutinho para acabar o programa, por isso que eu estou correndo. Quero deixar aqui, ó, tá vendo? Já vai anotando aqui o Facebook, o telefone, para você que quer fazer parte desse grupo. Você, mamãe, que acabou de ter seu bebê, Down, você quer informação, você pode participar. Você que já tem seu filho Down, que é mais velho, também pode participar. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Todo aquele que tiver um filho Down, que deve fazer parte das irmãs Down, nós somos uma grande família. Que delícia. Nós somos uma família. E deixa eu falar com o Judá. Judá, fala no meu filho. Tudo bom? Bem-vindo, viu? Boa tarde para você. Oi, você. Obrigada. Estou sabendo que você faz tudo sozinho, que você é independente, você está namorando. Eu estou namorando, sim. Está namorando? Estou. Muito bem. Quanto tempo você está namorando? Estou namorando dois anos. Minha namorada chama Amanda. Amanda, pode mandar um beijo. Para a Amanda lá. Aproveita. Te amo, amor. Beijo, Amanda. E como que é a sua independência ajudar no dia a dia? Isso se deve a quê? Eu gostava tudo da minha mãe fala e irmãs tal. Eu gostava muito para o vídeo, para a Rebret Shopping, para o Tão Santo, para a música de Peça e Carco. Eu estava Tão Santo junto, minha mãe estava junto e eu Tão Santo. Eu gostei muito. Muito bem. Muito bem. É isso. Parabéns. Você tem um brilho no olhar, um sorriso. Coisa mais linda do mundo. Adorei conhecer você. É importante dizer que a estimulação precoce é muito importante para fazer com que eles cheguem à autonomia na fase adulta. Mas dar a eles ferramentas para que eles possam atuar no mercado de trabalho, ter uma vida autônoma, é tão importante quanto. O Judá é ator, faz aula de teatro. Eu faço. Com o Walter Máximo. Ele é modelo fotográfico. Eu faço quatro revistas, muito periça, tirei a foto lá. Muito bem. E é o meu assistente de produção. Muito bem. Trabalhe comigo. Parabéns, parabéns, Judá. Sucesso para você, todo mundo. Tá bom? Tá bom. E parabéns pelo projeto. E parabéns pela mãe que você é, além de tudo. Tá bom? Obrigada. Gente, um beijo. Pena que meu tempo acabou. Queria ficar aqui batendo papo. Ah, eu queria conhecer muito mais da história de vocês. Uma pena mesmo, viu? Uma e cinco. Já estão me dando bronca aqui, ó. Tenho que entregar o programa. Fica com Deus, tá? Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. Bye, bye.